BABY Essa princesa e o amor da minha vida BABY Desse mundo na qual não tenho saída BABY Teu sorriso me deixa tanto louco O que eu gosto quando tocas O teu olhar só me provoca BABY Desse a princesa e o amor da minha vida BABY Desse mundo na qual não tenho saída BABY Teu sorriso me deixa tanto louco O que eu gosto quando tocas O teu olhar só me provoca O teu olhar só me provoca porque eu gosto quando tocas Essa é minha futura e o nigga não te troca Mas eu vejo tanto rir Essa mentira me derrota A mentira me derrota Mas eu sou um nigga forte mesmo Que eu cheiro bem forte Sem dia eu perco o sufoco Quando eu vejo o overdose Sabes quanto é da estupidez És a minha win Noi fica muito bravo mas depois faço de rir né Ah Eu não sei viver sem ti Só lhe me perdoe por todo o mais que eu te fiz Irei te proteger até onde eu conseguir Quando eu não consigo evitar das que façam por mim BABY BABY Essa princesa e o amor da minha vida BABY Esse mundo na qual não tenho saída BABY Teu sorriso me deixa tanto louco O que eu gosto quando tocas O teu olhar só me provoca BABY BABY Essa princesa e o amor da minha vida BABY Esse mundo na qual não tenho saída BABY Teu sorriso me deixa tanto louco O que eu gosto quando tocas O teu olhar só me provoca BABY